Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, no programa da Boas Novas, em parceria com os Atletas de Cristo, com certeza um programa excelente para a sua vida, a gente vai estar falando sobre esportes, sobre o trabalho dos Atletas de Cristo e sobre muito mais. No programa de hoje, no nosso quadro Atleta por Ele Mesmo, a história do atleta paralímpico Daniel Dias, aquele nadador sensacional. Também no Atletas em Campo, Josué Branquinho, presidente e idealizador do projeto Lutadores de Cristo aqui na Cidade de Deus. A gente vai falar também, claro, do Grand Prix de vôlei feminino no Brasil, arrasando, tem os Jogos Olímpicos da Juventude começaram nesse final de semana, tem basquete masculino, tem basquete feminino e, é claro, o Campeonato Brasileiro. Para comandar esse programa, é sempre ele, o comentarista das multidões, o comentarista do povo, aquele comentarista que precisa urgentemente cortar o cabelo, Jorge Max Jr. Muito obrigado, Fábio. Prazer estar aqui mais uma vez. Está bonito o meu cabelo? É, mais ou menos. Tá bom. A gente conserta isso com o passar do tempo, não é verdade? Com certeza. Bom ter o Jorge aqui, bom ter você aí em casa. Para você saber um pouco mais sobre como interagiram os Atletas de Cristo, assista esse vídeo agora e fique por dentro. Acesse o site do Atletas de Cristo no endereço eletrônico www.atletasdecristo.org e saiba tudo o que acontece no mundo do esporte, os eventos, o dia a dia dos atletas e as últimas notícias em um só lugar. Curta também a página do facebook.com.br atletasdecristooficial, a comunidade que mostra o cotidiano da organização. Você também pode seguir o Atletas de Cristo no twitter.com.br atletasdecristooficial.com.br atletasdecristooficial.com.br A sorte de ser sorteado mandando um e-mail para o nosso programa, você pode comprar esses produtos maravilhosos aqui, esse bonés, quiz, bíblia, tudo isso está à venda lá no site que está aí no seu vídeo. A pessoa, você pode também entrar lá no site da Boas Novas, boasnovas.tv barra atletas no ar. E lá a gente está com um blog muito bacana, a gente está escrevendo resenhas, coisas, nossas impressões sobre o mundo dos esportes. E pode e deve também mandar um e-mail para o nosso programa, correto Jorge? Exatamente, atletasnoar, arroba boasnovas.tv, mande um e-mail para a gente, você pode também participar do sorteio dos brindes aqui da mesa. Com certeza, no nosso quadro, o atleta por ele mesmo. De hoje nós vamos conferir a história do nosso nadador paralímpico Daniel Dias. Nove medalhas paralímpicas, recordista mundial nas provas de 100 e 200 metros livres, 100 metros costas, 200 medley, recordista nos jogos para pan-americanos com oito medalhas de ouro. Ele recebeu também o troféu Láureus, é uma espécie de Oscar do esporte, como melhor atleta paralímpico de 2008. Esse prêmio só é dado para pessoas muito especiais, como o Pelé e o Ronaldo Fenômeno. Ele deve ser o porta-bandeira da delegação brasileira nas Paralimpíadas do Rio. Você vai conferir um pouquinho do testemunho dele agora. Eu sou o Daniel Dias, atleta paralímpico. Fica um pouco fácil quando a gente fala do amor de Deus para a nossa vida e isso foi fundamental para mim, que cresci num berço evangélico e sempre tive isso. Meus pais sempre procuraram passar isso para mim, então cresci com isso e fui convivendo com as pessoas e vendo que quando a gente tem fé e acredita em Deus e vai em busca dos nossos sonhos, fazemos o impossível acontecer realmente porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E na minha vida esportiva tem sido isso. Eu sempre tive muita fé em Deus, entreguei a minha vida para Ele e a grande diferença, muitos perguntam qual que é a diferença, a grande diferença é essa, de ter Deus na minha vida, ter essa fé que eu tenho. Família também é muito importante, meus pais sempre sendo meu alicerce ali, sempre comigo em qualquer momento, de dificuldade, de alegria e aí muitos perguntam por que você sempre sorri, né? Então a gente sabe que quem tem Jesus na vida é feliz. Então o meu motivo de tanta alegria é esse. O esporte é uma maneira de eu poder mostrar o amor de Deus, o que Ele pode fazer na nossa vida quando a gente acredita nele. E eu sempre procuro passar isso, que qualquer um poderia ganhar nove medalhas, qualquer um poderia ser o melhor do mundo, mas por que eu, né? Então é, Deus tem um propósito para tudo isso e é o que eu procuro passar para as pessoas, né? Que quando a gente acredita em Deus, a gente pode chegar muito longe e se tornar um grande campeão. Eu cantei uma música que a minha mãe sempre colocou para mim que nós somos uma obra-prima de Deus, né? E essa música sempre marcou porque Deus vê o nosso interior, vê o nosso coração e não o que eu sou aqui, né? E é claro que muitas vezes podem olhar e falar, falta algo, né? Falta parte, digamos, fisicamente em mim, né? Mas em muitas pessoas pode faltar espiritualmente também. Então eu creio que o fundamental é a gente ter a certeza que Deus nos vê como somos, vê por completo. Não ficamos desanimados porque, ah, eu não tenho um braço, não tenho uma perna, enfim. Deus não vê isso, Deus vê o nosso coração, né? E a gente vê realmente o quão Deus é bom conosco. Você conferiu a história do Daniel Dias, um nadador simplesmente fantástico, uma pessoa também maravilhosa, um servo do Senhor, né, Jorge? Um atleta paraolímpico, humilde inclusive, com certeza que é algo que serviu muito para que Deus usasse ele da forma que tem usado, né? Para que ele pudesse ganhar, você viu ele falando, qualquer um podia ganhar nove medalhas, qualquer um podia ser o melhor do mundo. Qualquer um menos eu, né? É, e eu acho que é um pouco disso mesmo. Deus escolhe os humildes, aqueles que sabem que a força não está em si próprio, para poder demonstrar o seu poder e aproveitando, Deus também dá essa, essa, a glória do cara conseguir também ganhar medalhas e no mundo, no nosso mundo aqui, conseguir ser bem visto pelas outras pessoas e levar o nome de Deus através disso também. Bem, visto é algo até pouco para o que o Daniel Dias é e para o que ele representa dentro do esporte paralímpico. É uma das medalhas que o Brasil provavelmente vai ter de ouro nas Olimpíadas Paralímpicas aqui do Rio de Janeiro. A gente vai falar agora de futebol. A história da seleção brasileira está em exposição permanente na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. É claro, a equipe dos atletas no ar foi lá conferir as atrações desse lugar. O passeio começa antes mesmo da amostra. Os visitantes são apresentados a um resumo da história da CBF nestes dois painéis sensíveis ao toque. Nos salões de exposição, o museu apresenta tudo o que é relacionado às seleções, com destaque, é claro, à equipe masculina principal. São documentos, informações e objetos raros. Este, por exemplo, é o primeiro troféu conquistado pelo Brasil em 1914 após o jogo contra a Argentina. Ao disputar a Taça Roca, vencida pelo Brasil na Casa dos Hermanos, os dois países criaram a maior rivalidade do futebol mundial. Nesta mesa, telas interativas oferecem informações sobre os mais de mil jogadores que defenderam a camisa amarelinha nos 100 anos de história da equipe nacional, além dos jogos e competições disputadas. O globo virtual tem detalhes dos jogos do Brasil conforme a localização escolhida pelo visitante e, na estante virtual, tudo sobre as conquistas brasileiras. Apesar de toda a tecnologia disponível na exposição, são as emoções mais palpáveis que despertam o maior interesse de quem visita. Nesta sala, por exemplo, estão expostos os troféus conquistados por todas as seleções brasileiras. São quase 200 troféus conquistados, além das réplicas de quatro Copas do Mundo e uma Jules Rimet original. Peças que levaram estes visitantes a uma verdadeira viagem ao tempo de sua juventude, especialmente na época da Copa de 1970. A gente foi para a rua, vibrar, sair de bandeira, jovem ainda, né? Então, ver isso aqui, reviver assim, nesse ambiente, é muito legal. Mas é de 70 é que está a mais presente, foi a mais divulgada, porque os jogos a gente via direto. Em 62 a gente escutava pelo rádio e depois, no dia seguinte, via o videotape. Em 58 era só rádio e a lembrança é muito pequena. Para deixar a memória ainda mais viva, a vitrine mostra a evolução dos uniformes usados pelo Brasil. Desde a camisa branca, com listras verde e amarela na manga, há um século, até a primeira amarela, usada em 1954, e que deu origem ao apelido da seleção canarinho. É muita história, a gente conseguiu reunir toda essa história em um só lugar. E eu acho que mesmo os mais aficionados, os mais fanáticos, os amantes da seleção brasileira, do futebol brasileiro, vão descobrir algumas coisas que eles ainda não sabem aqui. No final do passeio, ainda é possível tirar uma foto e enviá-la para o Mosaico, que recria a felicidade de uma conquista. Uma forma de terminar nossa viagem pela trajetória da seleção mais vitoriosa do mundo, sentindo-se parte dessa história de campeões. E muito legal o Museu da CBF, né Jorge? Que bacana ver a história da seleção contada assim, com camisas, com taças, com títulos, com jogadores, que é isso que faz a história da seleção, né? Certamente, com certeza. Uma história bem completa, a gente pode ver ali. Você pode ver todos os jogadores que já vestiram a camisa brasileira, uns com muito mérito, outros nem tanto, né? Outros que de repente não precisavam ter passado por lá, mas de qualquer forma estão lá. E muito legal, inclusive ali a interatividade, ali no final, nós vimos lá nosso diretor hoje, Herbert Muzinho. Tirando onda de famoso na CBF. Exatamente, estava lá. Ficou muito legal, muito legal, vale a pena conferir. Eu acho muito bacana esse lance de você ter a história da seleção preservada. Acho que quando chegar no futuro, talvez a gente já não tenha a oportunidade de ver, de viver momentos como o Pelé, como o Zagallo na seleção, como o Garrincha e lugares como esse vão ter a história preservada. Já que a gente está falando de CBF, a CBF fez na noite de segunda-feira, sorteio da Copa do Brasil e os confrontos das oitavas de finais já estão decididos. Vamos ver como ficar. Está lá na sua tela, oitavas de final, com Grêmio e Santos, Botafogo e Ceará, Cruzeiro e Santa Rita, Vasco e o ABC. Flamengo e Coritiba, Atlético-Paranense e América de Natal, Galo e Palmeiras para finalizar, Corinthians e Bragantino. Rapaz, tem time aí que está com sorte pra caramba. Vou te dizer que o lado do Flamengo está bem tranquilo. Está. Para um time que não está a grande coisa... Com as saídas inusitadas de Fluminense. Exatamente. São Paulo, de repente, podia ter feito... Você perdendo o Fluminense, o São Paulo e o Inter, facilitou bastante o caminho, principalmente quem está do lado direito dessa tabela, o lado onde temos Flamengo, Galo, Palmeiras e Corinthians. E acho que está um lado mais fácil. Do lado de lá, com Grêmio e Botafogo, Cruzeiro e Vasco, a gente já vai ter quartas de finais interessantes. Exatamente. Apesar desse lado, do lado do Flamengo, Coritiba, a gente tem aí talvez o Atlético Mineiro e o Corinthians, talvez com um pouco mais favoritismo. E do outro lado, a gente tem o Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro e certamente vai ser um dos grandes candidatos a conquistar esse título. Tem também a questão do Vasco, que vai enfrentar o ABC, o ABC que, na verdade, foi eliminado pelo Novo Hamburgo, mas por conta de uma escalação irregular, o Novo Hamburgo foi eliminado da competição. Se eu não me engano, ainda cabe recurso. Ainda tem mais um recurso que vai ser julgado essa semana. Mas, de qualquer forma, deve ser mantido, mas o ABC, mesmo sendo eliminado, conseguiu passar por conta dessa questão e vai enfrentar o Vasco. A gente vê, eu gosto muito de jogo de mata-mata, mas eu sou fã do mata-mata. Saudades do Brasileirão com mata-mata. Que o jogo fique emocionante, o estádio enche, uma coisa maravilhosa. A gente vai ver nos próximos capítulos do Campeonato Brasileiro. A gente vai para o intervalo rapidinho e você tem que ficar com a gente, que no próximo bloco tem o nosso quadro Atletas em Campo. É claro, a gente vai falar também de vôlei feminino, o Grand Prix, onde o Brasil está arrebentando a boca do balão. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.